Olá pessoal, meu nome é Jônatas Paulo, sou do grupo de divulgação projetommn.com Hoje eu vou mostrar para vocês o escritório virtual da email.net Essa empresa que está há dois meses trabalhando como publicidade online E já tem mais de 40 mil pessoas afiliadas a ela Com no momento tem 447 pessoas online Aqui do lado estão os últimos cadastrados Eu já vi pessoas de Portugal, do Canadá já cadastradas Austrália, eu já vi uma pessoa da Austrália se cadastrar Então é isso aí galera, vamos lá Para entrar no menu, no escritório virtual tem que clicar aqui Sou afiliado Sou afiliado Vou colocar aqui o meu login Aqui é o e-mail Meu e-mail Senha Hoje eu já fiz a minha primeira campanha Eu já efetuei a minha primeira campanha Já tenho meus primeiros centavos na conta No escritório virtual Aqui embaixo, no menu do escritório virtual Tem essa opção aqui, página inicial remunerada Essa página inicial é o seguinte Vamos colocar esse link para vocês verem Quando vocês coloquem esse link na página inicial do seu site Ou pelo escritório virtual É só vocês copiarem e colarem diariamente Que vai estar sendo creditado no seu escritório virtual Mas é o seguinte Tem dois escritórios virtuais Não bem o escritório, mas uma conta De depósito É o seguinte Eu tenho saldo de 5 centavos aqui Nesse escritório Naquele outro eu tenho 15 centavos Vocês viram que é diferente Quando chegar no valor de 5 reais Eu posso fazer a transferência para o escritório virtual Da e-mail.net Que é diariamente 5 centavos Até chegar nos 5 reais Aí eu vou poder estar fazendo essa transferência Mas eles colocam isso como página inicial Para a gente não precisar ficar copiando e colando Para não dar muito trabalho Beleza, pessoal? Agora vamos voltar lá No escritório virtual O primeiro menu é o extrato Que nós vamos conhecer aqui Como eu sou premium A conta premium Eu tive um ganho aí de 15 centavos Nessa primeira campanha 15 centavos Aqui vamos nos interesses Os interesses são o seguinte Quando nós fazemos o cadastramento Nós temos que escolher 8 categorias A escolha No mínimo No máximo 8 categorias Nós podemos escolher Tem 17 no total Como adultos Alimentos E bebidas Animais São os tipos De publicidade Que nós vamos receber Nas campanhas Entendeu? Vamos supor que uma empresa De móveis Ou de eletroeletrônicos Um exemplo Eletroeletrônico Fez lá a sua Aquisição dos anúncios Um exemplo Tem 40 mil pessoas Cadastradas Se 5 mil Selecionou automóveis Apenas 5 mil pessoas Vão receber Anúncios sobre carros Ou veículos Automóveis Entendeu? Se tiver Um exemplo Fitness Aqui ó Beleza Estética E saúde Se você selecionou Essa opção E receber Um anúncio Publicitário De Suplementos Uma empresa De suplementos Apenas as pessoas Que selecionarem Essa opção Que vão receber Beleza? Essa é uma forma De ter um controle Para a gente Não ter E-mails Indesejáveis Segurança Essa segurança Aqui É a frase De segurança Para você Identificar Se é o e-mail Da publicidade Para você Clicar Porque você Tem que clicar Às vezes Pode ser vírus De Outros E-mails Que você recebe Pode ser vírus Então Para você ter Uma segurança E clicar Com convicção Eles fizeram Essa frase De segurança Você escolhe Uma frase Vou colocar O meu ID É projeto E-mail Projeto Com dois O E clico em salvar Sempre quando eu receber Essa frase De segurança Eu vou saber Que é Do projeto E-mail Essa frase De segurança Apenas vai aparecer No menu Lá do Lá do Da sua caixa De e-mails Beleza? Estão vendo Em campanhas Eu entrei Em campanhas Aqui Tem duas formas De vocês Abrirem O anúncio Que vocês receberem Para vocês Lerem Indo Na sua caixa De e-mail Ou No escritório Virtual No menu Campanhas Eu já Cliquei Cliquei Já hoje E já recebimos Primeiros centavos Então eu vou abrir De novo Para vocês verem Como que é É simples Clicou em abrir Vai aparecer Vai aparecer Vai aparecer isso aqui Esse Esse site Continua sendo No backoffice Do e-mail Compronente Aqui vocês Tem a opção Ou vocês Clicam aqui Para validar Esse Anúncio Ou vocês Clicam Na imagem Abaixo Ok? Eu vou clicar aqui Acesse Este link Clicaram Após vocês Clicarem Já vai estar Processando E E validando Automaticamente Para você Já obter O ganho Ok? Como eu já Cliquei Não está podendo Mais eu acho Que acessar Tá ok? Então Já acabou O O O Tempo Para mim Acessar Mas eu já Estava validado A remuneração Já recebi Então está tudo certo Agora vamos em faturas As faturas Todas as mensalidades Que vocês pagarem Conta premium Vai aparecer aqui Tá ok? R$19,90 Com vencimento Dia 18 do 4 É o Vencimento Da fatura Assim que vocês É Fazem um boleto Tem um vencimento Para vocês Pagarem Ou pelo boleto Ou Por cartão de crédito Tem como fazer Esse pagamento Eu paguei Pelo cartão de crédito É melhor Menor Meus indicados Esse menu Meus indicados Aqui vai aparecer Todas as pessoas Que vocês Indicarem Tá ok? Diretamente Ou indireto Ok? Saques Aqui é A solicitação De saque O mínimo R$50 Se tiver O mínimo R$50 No saldo Atual Eu posso Efetuar o saque Como conta bancária Depósito em conta bancária Ou via Moip PagSeguro E outros países Como Paypal Screen Money Bookers E Solid Trust Pay São os meios Que vocês tem De receber Esse valor De dinheiro Por enquanto Não tem Desses outros sites Tá ok? Não tem por enquanto Mas logo Logo Eles vão cadastrarem Vamos no Conta bancária Aqui ó Conta bancária Aos bancos Banco do Brasil HSBC Banco Brasil Banco Bradesco Banco Santander Caixa Econômica Federal Banco Itaú Tá ok? Aqui vocês escolhem O tipo de conta Poupança Ou conta corrente E clicam em Solicitar Solicitar saque O próximo é Assinatura Aqui a assinatura É Pra vocês verem A A comparação De gratuito E prêmio O gratuito Possui link De indicação Ele pode indicar As pessoas Tá ok? Quando ele indica Uma pessoa Direta Ele A única modo De ele ter ganho É com pessoa direta Se a pessoa Cadastrar E não ser E continuar sendo Gratuito Ele não vai ganhar nada Se a pessoa Passa Esse prêmio Ele ganha 50 centavos Se a pessoa Pagar todo mês A mensalidade Todo mês Vai receber Esse valor Quanto mais pessoas Direta ele tiver Mais ele vai receber Tá ok? E outra forma De ganho De gratuito É Valor ganho Por ler e-mail Ele ganha 5 centavos Cada e-mail Que ele lê Como essa empresa Está Há dois meses E já tem 40 mil pessoas Quando começar A ter Muitos Acessos E o valor Do ganho Vai ser maior Porque as pessoas Que vão Anunciar Vão pagar Um valor maior Porque vai aumentar A quantidade De pessoas Com certeza Eles vão Estar sempre Alterando Esse valor Tá ok? E o outro ganho Aqui É comissão Pela compra De créditos De anunciantes Indicados Vamos supor Que você indica Uma pessoa Que tem um site Um site Coloca aí Um site Que vende Ração Para animais E Tem mil pessoas Que selecionaram A opção Animais Ele vai ter Um gasto Ele vai ter Que pagar Para e-mail.net Publicar Para essas mil Pessoas E você vai ter Um lucro De 1% Sobre o que Ela gastou Sendo gratuito Conta Conta Prêmio Já é Totalmente Diferente Paga Mensalidade De 19,90 Possui link De indicação Quando ele indica Uma pessoa Direta E a pessoa Paga A conta Prêmio Mensal Ele ganha 3,90 Quantas mais pessoas Direto Ele tiver Mais ele vai ganhar Do indireto Ele ganha 1,02 reais Centavos Da pessoa Indireta Tá ok? Quando ele Lê o e-mail Ele ganha 15 centavos Por cada e-mail Lido Quando o seu Indicado Indireto Lê o e-mail Ele ganha 10 centavos Também O valor Ganho Quando o indicado Do seu indicado Lê o e-mail É 5 centavos Errei pessoal Quando o indicado Do seu indicado Lê o e-mail É 5 centavos Quando você Lê o e-mail É 15 O valor ganho Quando o indicado Lê o e-mail É 10 centavos Tá ok? Quando o indicado Direto Lê o e-mail É 10 centavos Quando o indicado Lê o e-mail É 5 centavos Isso são os ganhos Quando a pessoa É prêmio Tá ok? A conta prêmio Não vai ter ganho De pessoas Que é gratuito E vice-versa Ele participa Além desses ganhos Ele ganha Desses ganhos Ele ganha Participa Do plano De metas Mensal Tá ok? Além disso Ele ganha Aqueles 10% De indicados Anunciantes Vamos lá Vou mostrar Para vocês Agora A participação Do plano De metas Mensal Das contas Premium Clicando aqui Exibir detalhes Esse plano Mensal É durante Um mês Se a pessoa Cadastrar 15 pessoas Durante um mês E essas 15 pessoas Aderirem O plano Premium Pagarem A mensalidade Ele vai ter Um ganho De R$19,90 Esse é um bônus Esse é um bônus De R$19,90 De 10 A 50 pessoas R$19,90 Sendo pessoas Direta Ou indireta Se ele indicou 50 pessoas Direta E essas 50 Aderiram O prêmio Ele já ganha R$19,90 Se essas diretas Indicarem mais pessoas E passados 50 pessoas Vai para 51 Então O ganho Vai ser maior O bônus Mensal Vai ser de R$68 Esse é o ganho Durante um mês Se tiver um mês Que você conseguir Cadastrar Sua rede Conseguir cadastrar Mais de 100 pessoas O seu ganho É de R$99,90 Se Conseguir Atingir a meta De passar de R$1.000 R$1.000 É o bônus mensal Se passar de 10.000 Pessoas Num mês Cadastradas É R$15.000 Se aumentando Nossa gente É demais Esse plano de meta É demais E esse tipo De marketing É para pessoas Que não tem Condições De entrar Num Bebom Num Telex Free Em outros tipos De 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 marketing Multinível Pessoal Agora é o seguinte Eu vou mostrar Para vocês Publicidade De publicidade Essa publicidade É para quem Quer criar Um anúncio Em banner Vou clicar Aqui para vocês Verem Entenderem mais Aqui vocês Criam Anúncio Em banner E vocês Pagam Para isso Cada banner De anúncio Que vocês criam Tá ok Isso aqui é Para as pessoas Que querem algo a mais Querem buscar De mil Exibições Em um site Cinco mil reais Cinco Cinco reais Mil Exibições Um milhão De exibições Cinco mil reais É Isso é demais É demais É demais São marketing demais Aqui tem meus dados Alterar senha É isso aí galera Agora eu vou Mostrar para vocês O meu O meu site Para vocês entrarem em contato Aqui ó Contato Skype Projeto Jonatas O e-mail Projeto E-mail Arroba Globo Com www.projeto Mmn .com Esse é o meu website Eu sou um divulgador Não 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 somos Da empresa E-mail E-mail .net Eu sou um afiliado Da empresa Como vocês Os interessados Se cadastrarem Está aí embaixo O site oficial Para cadastro E-mail E-mail .net Barra Projeto E-mail Esse é o meu login Para vocês cadastrarem E sucesso a todos Boa sorte Pessoal